Olá meus amigos um dia de muita pá para todos hoje 28 de janeiro de 2022 estamos mais uma vez reunidos para o estudo da obra Libertação o estudo será conduzido por mim Carla e pela Mita a Conceição está aduentada mas já está melhor logo estará de volta vamos envolvê-la em nossas orações para que ela se recupere rapidamente mas ela não está aqui presente mas vai participar também do estudo e assim nós vamos ter os comentários dela também agradecendo ao mestre Jesus e aos amigos espirituais por essa oportunidade de estudo nesse clima de fraternidade de união sabendo que o trabalho do Cristo é de todos e que todos temos essa responsabilidade de juntos compartilharmos o que sabemos abre nosso entendimento Senhor e ajuda-nos a colocar em prática o que é que vamos aprender e vamos envolver a Mita para fazer a recapitulação Ainda estamos no jardim de da Margarida da tá noite daquela mesma noite gente não acabou a noite comprida e a Margarida tá tá em espírito né conversando com a Matilde e a Matilde está a orientando e ela perguntou depois de muita queixa a Margarida perguntou para ela ensinar como a continuar como a honrar essa bendita oportunidade da da encarnação e a Matilde diz para ela pela sair dela procurar os outros procurar amparar agir corretamente esquecer as frases vazias ou venenosas as maledicências então para ela também desconfiada lisonja né então para ela na realidade serviço e trabalho sai de ti e vai trabalhar essa parte ainda tá na conversa da Matilde e a Margarida Nesse íntere calou-se a voz da protetora e sentindo-se banhada na infinita luz daqueles momentos inesquecíveis a esposa de Gabriel indagou embriagada de ventura Ó Deus Pai misericordioso a que devo atribuir a graça inovidável desta hora Matilde pretendendo talvez imprimir ampla familiaridade a cena que assistimos levantou-se abraçada a filha espiritual e caminhando ao nosso encontro apresentou-nos a ela por particulares amigos com fraternizadora palestra estabeleceu-se extinguindo-se a onda de lágrimas que nos visitava indistintamente ante a conversação comovedora e inesquecível chegou entretanto o momento em que a benfeitura se revelou interessada em despedir-se antes porém cravou o olhar muito luz na ex obsidiada e falou-lhe resoluta Margarida agora que retens tanto quanto possível regular consciência de ti mesma em nossa esfera de ação ouve o apelo que te endereçamos não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te o que seria talvez induzir-te ao caminho da despreocupação irresponsável que nunca nos dirige a verdadeira paz a finalidade divina a de ser em tudo a alma de nossa ação o lavrador que amanha o solo e o socorre com irrigação confortadora espera algo da sementeira que lhe reclama o esforço diário o amparo do alto direto ou indireto reservado ou ostensivo não é apenas mera exibição de poder celestial os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer sem objetivos de ordem superior ao domicílio da mente encarnada assim como os artistas da inteligência não se animariam a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins educativos junto aos irmãos de raciocínios e sentimentos ainda rudimentares ou inferiores o tempo é valioso minha filha e não podemos menos cabá-lo sem grave prejuízo para nós mesmos ante a expressão de surpresa que a tutelada de Gúbio estampava no semblante inquieto Matilde continuou em breves anos voltarei também ao círculo de lutas em que te debates tu gritou Margarida apalermada ante a perspectiva de renascimento carnal para o ser iluminado que se mantinha a nossa vista por que te seria imposta semelhante pena não te guardes em tamanha incompreensão da lei do trabalho ajuntou a mensageira sorrindo a reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo embora na maioria das vezes constitua recurso corretivo de espíritos remitentes na desordem e no crime a crosta da terra é comparável a imenso mar onde a alma operosa encontra valores eternos aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece além disso todos temos doces laços do coração que se demoram por muitos séculos retidos retidos ao fundo do abismo é indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar depois de Deus o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos a benfeitora a benfeitora fitou a jovem senhora enlevada fez pequena pausa e aduziu em razão disso espero que não desconheças a santidade do ministério maternal na orientação dos espíritos renascentes nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo carinho quase sempre não falta no santuário familiar onde a alma se habilita a recapitulação de valiosa aventura entretanto a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza não ignoras filha amada que a entidade mais enobrecida retomando o veículo de carne é compelida a sofrer-lhe os regulamentos as leis fisiológicas que dominam na crosta não fazem exceção impõe-se sobre os justos com o mesmo rigor dentro do qual funcionam para os pecadores o anjo que desça ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida íntima entretanto não escapará o clima deprimente do subsolo o esquecimento temporário me acompanhará nos abafadores das células físicas mas o êxito desejável somente somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante bem sei que depois regressando por tua vez ao envoltório que te liga ao círculo comum da luta terrestre ouvidarás igualmente a nossa conversação dessa hora no entanto a saúde e a harmonia que te inundarão a estrada adoravante aliadas ao otimismo e a esperança que persistirão em teu espírito por recordações indeléveis e vagas desses instantes divinos não te deixarão esquecer de tudo defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor e espera-me em tempo breve viveremos mais juntas na peregrinação meritória nos abençoados elos do sangue seremos mãe e filha de maneira a aprendermos mais intensamente a ciência da fraternidade universal realmente margarida o meu retorno certe a sacrifício doloroso ao corpo frágil e delicado todavia ajuda-me na sementeira renovada para que eu te seja útil na colheita infalível não me recebas nos braços por boneca mimosa impassível adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração e sim o caráter edificado e cristalino base segura de que se expande a boa consciência a estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra mas não produz os melhores frutos a árvore benfeitora não prescindirá do carinho e da assistência constante do pomicultor é imperioso reconhecer porém que somente se fortalecerá sobre a temperatura atormentadora da canícula debaixo de aguaceiros salutares ou aos golpes da ventania forte a luta e o atrito são bênção sublimes pelas quais realizamos a superação de nossos velhos obstáculos é necessário não menosprezá-los identificando neles o ensejo bendito de elevação compreende minhas necessidades para que eu te possa entender no momento justo as conveniências humanas são respeitáveis mas as conveniências espirituais são divinas auxilia-me a conquistar equilíbrio nas primeiras a fim de atender aos imperativos celestiais do espírito eterno logo que me sintas nos braços não me relegues a agarridice e a inutilidade a pretexto de guardar-me em maternal proteção não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar mas sim com o esforço perseverante da inchada com a vigilância na defesa com o adubo estimulante e com a pó da benfeitora não me percas de vista para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre em minha memória frágil socorre-me um tempo para que eu seja útil no momento oportuno já preparem o lombo para os comentários da tia e assim finalizamos o estudo de hoje agradecendo ao mestre Jesus a oportunidade de aprendizado de refletir nessa palestra tão grande da Matilde que fala muito ao nosso coração de mãe de pai também de como orientar esses seres né vamos envolver nosso irmão Alan para a prece de agradecimento Senhor Jesus um novo tempo se inicia em nossos corações a cada novo instante que saibamos Senhor enxergar a cada uma das oportunidades que tu nos oferta de recomeçarmos de trilharmos um caminho novo fazermos uma nova história dai-nos Senhor coragem força perseverança para que não fujamos dos nossos compromissos com a nossa felicidade muito obrigado Senhor que assim seja Olá meus amigos então vamos lá né vamos para os comentários meu Deus e com certeza a nossa Lígia deu uma boa adiantada junto com a Amita e a Carla mas nós não iremos finalizar acredito que não esse comentário porque principalmente finalmente no segundo momento em que vai ser falado sobre a responsabilidade da educação doméstica vamos pedir que a espiritualidade amiga possa nos conduzir em nossos comentários ó Deus Pai misericordioso que devo atribuir a graça inovidável desta hora isso é margarida né Matilde pretendendo talvez imprimir ampla familiaridade a cena que assistimos levantou-se abraçada filha espiritual tá então você vê aí que existe um vínculo espiritual entre ambas e caminhando ao nosso encontro apresentou-nos a ela por particulares amigos então aí houve aquela confraternização aquela palestra estabelecida chegou chegou o momento então que a benfeitora se revelou interessada em despedir-se precisava sair lembra que ela está materializada quem está doando esse fluido é Gúbio antes porém ela cravou olhar muito lúcido na ex obsidiada a margarida e falou-lhe agora que retens tanto quanto possível regular consciência de ti mesmo em nossa esfera de ação porque quando como ela está nesse momento no processo de desdobramento ou seja ela está em espírito margarida ela está com uma relativa consciência tá porque quando a gente encarna gente a gente cai no esquecimento total mas não é o esquecimento dos nossos deveres é o que esquecimento da nossa condição de espírito é isso que a gente tem que entender e nós temos nós temos o esquecimento da nossa condição de espírito mas o que temos que fazer isso a gente não esquece não a gente pode se rebelar contra mas que a gente sabe o que tem que fazer sabe todos nós sabemos que nós temos que nos tornar pessoas melhores todos nós sabemos quando nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos aprender a dizer não então isso nós não esquecemos isso nós não esquecemos o que nós esquecemos é a nossa condição de espírito eu sou um espírito habitando um corpo físico quando a gente está encarnado o que que a gente pensa a gente pensa que a gente é só um humano e não um espírito vivendo uma experiência humana ok então ela diz ouve o apelo que te endereçamos apelo gente não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te o que seria talvez induzir-te ao caminho da despreocupação irresponsável que nunca nos dirige a verdadeira paz não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te é aquela história da superproteção não é por isso não e essa superproteção ela diz seria talvez induzir-te ao caminho da despreocupação irresponsável ah eu tenho uma Martilde por mim então me preocupar por quê não é isso não que nunca nos dirige a verdadeira paz essa despreocupação que a gente acha que ficar despreocupado é ter paz a finalidade divina de serem tudo a alma de nossa ação finalidade divina e qual é a finalidade divina o nosso aperfeiçoamento moral foi para isso que ele nos criou tá para nós sermos parecidos com ele lembra façamos o homem a nossa imagem a nossa semelhança refletir luz e ser luz tá imagem e semelhança o lavrador e aí ela vai aqui entrar nessa nessa comparação nessa metáfora o lavrador que a mãe ou seja que cultiva a terra né o solo e o socorre com a irrigação confortadora ele espera algo da sementeira que ele reclama o esforço diário né se ele tá ali trabalhando atuando movimentando logo terá frutos o amparo do alto direto ou indireto reservado ou ostensivo não é apenas mera exibição de poder de Deus o celestial né os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer falando dela mesmo sem objetivo de ordem superior então quando o lavrador está lá cultivando o solo ele tem um propósito qual é? ele quer colher da mesma forma Matilde tá tendo todo esse trabalho tem um propósito não vim aqui só pra fazer um carinho em ti eu não vim aqui jogar água na tua terra só porque eu acho legal fazer isso tem um propósito os objetivos de ordem superior ao domicílio olha aí ó da mente encarnada olha aí os nossos estudos de hoje se interagindo olha aí a mente a mente encarnada o ser pensante assim como os artistas da inteligência não se animariam a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins educativos ele vai fazer um espetáculo sem o propósito de ensinar não existe né junto aos irmãos de raciocínios e sentimentos ainda rudimentares ou até mesmo inferiores o tempo é valioso minha filha que Matilde tá dedicando o tempo dela é como é como se no fundo ela tá dizendo assim ela tá sacudindo a a a margreda dizendo minha filha faça valer tudo isso que você tá recebendo isso serve pra gente agora a gente tá aqui todo mundo parado gravando estudo pra gente compartilhar gente isso é tempo faça valer essa oportunidade que nós estamos tendo que você que está aí parado ouvindo também faça valer o raciocínio e sentimentos ainda rudimentares e inferiores o tempo é valioso minha filha e não podemos menoscabá-los né não podemos malbaratar o tempo sem grave prejuízo para nós mesmos grave prejuízo e é uma encarnação é um tempo aí para pra pensar quanto tempo a gente perde fazendo nada coisa nenhuma com nada dentro ou fazendo apenas besteira inutilidade ante a expressão de surpresa da tutelada de Gúbio é estampava no sembrante inquieto né Matilde continuou em breves anos voltarei também ao círculo de lutas em que de debates ou seja Matilde vai reencarnar agora olha que interessante o grau de evolução de Matilde e ela vai reencarnar então aqui no planeta terra nós temos espíritos de todos os níveis mas é mais fácil encontrar uma Matilde ou uma Margarita obviamente o que a Tia está querendo falar com essa pergunta que o maior número aqui realmente são de espíritos sofredores espíritos perversos adoecidos egocêntricos é a grande maioria mas nós temos encarnações de espíritos nobres e não pensa que toda vez que um espírito nobre reencarna ele se torna notícia mundial em absoluto isso depende do seu processo do seu compromisso dentro daquilo que ele se propôs a fazer aqui na terra então a Margarita se espantou mas você vai encarnar tu né e aí vem a lição olha não te guarde em tamanho a incompreensão da lei do trabalho não te vem cá porque a Matilde já é um espírito se ela vai reencarnar é porque ela ainda precisa aprender ela ainda tem lições a aprender ela ainda tem débitos a resgatar agora olha que lição não te guardes em tamanho e compreensão da lei do trabalho né ajuntou a mensageira sorrindo a reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo nem sempre é um simples processo regenerativo embora embora na maioria das vezes constitua recurso corretivo de espíritos reenitentes na desordem do crime então aqui ela já deu a dica a maioria embora na maioria das vezes constitua recurso corretivo a reencarnação de espíritos que são reenitentes reenitente é o que? repetindo 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 os mesmos erros na desordem e no crime a maioria é isso a crosta a crosta ou seja é esse ambiente que nós estamos aqui encarnados planeta terra crosta eu gosto sempre de lembrar quando você vai estudar um pouquinho de geologia você vai pegar o globo terreno aí eu gosto sempre de comentar da laranja tá o centro da laranja é o centro da nossa terra a casca da laranja é o que nós chamamos de crosta então nós estamos aqui na crosta do nosso planeta terra né a crosta da terra é comparável a imenso mar onde a alma operosa a alma trabalhadora encontra valores eternos aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece você vai pro mar você vai pra pescar então ele faz essa comparação que a crosta da terra é comparável a imenso mar onde a alma trabalhadora encontra valores eternos aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece porque nós sabemos que no mundo espiritual a gente aprende mas evoluir é colocando na prática aqui é aqui que a gente vai adquirir esses valores eternos além disso todos temos doces laços do coração aí ela vai falar do que? vamos falar de Alcine Alcine já estava inclusive em um outro sistema solar mas ela tinha aqui doces laços do coração que esse foi um dos propósitos dela ter reencarnado no planeta terra então ela diz todos temos doces laços do coração que se demoram por muitos séculos retidos ao fundo do abismo então aquilo Alcine evoluiu mas os afetos dela afetos do coração realmente ainda estavam na terra então ela se prontificou a encarnar a reencarnar no planeta terra para ajudar os seus amores porque é impossível meus amigos a gente gozar de uma alegria sabendo que pessoas que a gente ama muito está se debatendo ainda vou usar o termo aqui como ela diz no fundo do abismo no fundo do abismo entende? retidos ao fundo do abismo não era para pensar em uma pessoa que você muito ama como é que você ficaria sabendo que você está na luz e que essa pessoa que tu muito amas está na treva tu iria conseguir saborear a luz? usufruir da luz? com paz de consciência? é impossível então ela disse um dos motivos dessas almas nobres se reencarnarem no planeta terra não é porque elas poderiam até reencarnar em um outro planeta mais evoluído mas acabam vindo para a terra por conta dos seus amores e aqui nós estamos vendo dois Margarida e Matilde além disso todos temos doces laços do coração que se demoram por muitos séculos séculos gente retidos ao fundo do abismo retidos ela diz é indispensável buscar as pérolas perdidas ou seja, as pessoas os capetinhas que não querem somos nós que a gente fica ali renitente fazendo as coisas erradas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar porque ela disse que é um paraíso vazio sabendo que você está bem mas que você olha e percebe que tem corações seus que estão se debatendo nas trevas isso fica claro a gente consegue entender isso quando a gente traz na nossa mente alguém que a gente muito ama depois de Deus o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos depois de Deus ai me fez lembrar João Evangelista João Evangelista disse assim Deus é amor e aqui a nossa Amatilde ela põe o amor como algo depois de Deus porque é uma criação divina lembra quando a gente estuda o livro pensamento e vida o que a gente vai entender que o amor é a criação de Deus que Deus reflete o amor então ela diz depois de Deus o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos o amor alimenta e move para pra pensar quando você sai de casa para fazer algo que você muito gosta quando você sai de casa para servir alguém que você muito ama ok preciso dizer mais nada né então você entendeu quando diz que o amor move os mundos e alimenta a vida uma vida uma vida sem alimento é uma vida morta seca vazia desnutrida então o amor ele alimenta quando você está em posse do amor você exala a vida quem olha para você enxerga saúde alimentação sabe a pessoa alimentada feliz é a pessoa que ama então o amor alimenta a vida e move os mundos a perfeitora fitou a jovem senhora arrebatada fez pequena pausa e aduziu cenas do próximo capítulo porque essa nossa fala na próxima semana o comentário sobre a reencarnação a lição que a nossa querida margarida irá receber de matilde sobre a responsabilidade dos pais essa eu quero falar essa nós queremos falar com muita calma e com muita atenção agradecemos então a Deus nosso Pai por esse momento de reflexão e de estudo a e a 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